Música 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 Hey How could I know Throw and put flow In the rain Hey How could I see What would they make Take out of me Fala galera Aqui quem está falando com vocês Mister Robinson Seixas Vocês estão ouvindo aí ao fundo né Meu menino está aqui vendo desenho Mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo Ao fundo Meu amigo Professor Eustáquio Presley Tenho empreendido muito Bom dia Hoje são nove de setembro de dois mil e vinte e um quinta feira Brasília Distrito Federal Brasil Mais uma questão Que entre aspas Caiu em um concurso público Para a Procuradoria Geral do Estado Da Bahia O órgão que elaborou as questões Foi a Fundação Carlos Chagas Veja a questão aí Temos assim Todas as palavras Estão acentuadas De acordo com as normas oficiais Em Dois pontos E aí as opções A, B, C, D, E O que essa questão quer? Ela é bem clara no enunciado Ela quer que você encontre a única opção Em que Não haja erros De língua portuguesa E Em relação A acentuação A acento gráfico Então você vai procurar a única opção Em que as palavras Estejam corretas Estejam corretas Sob o ponto de vista Da acentuação gráfica Em quatro opções Existem erros Na pontuação Na acentuação Em quatro opções Em apenas uma opção Tudo está correto Procure aí essa opção Depois eu volto Isso é um Acho que Minha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única opção em que todas as palavras estejam escritas corretamente e principalmente quanto à acentuação. Vejamos a opção A. Aqui também se observam as preferências musicais dos jovens que usam o transporte público. Nessa opção A, existem dois erros aí na acentuação, duas palavras acentuadas incorretamente. A primeira, a palavra aqui. Veja aí no início da opção A, veja aí no início da opção A. Então, a primeira sílaba, a primeira, a primeira sílaba, a primeira, a segunda, que, a, que. Então, a sílaba, então, é uma palavra, então, é uma palavra, então, oxítona, terminada em I. Aqui, não se acentuam, 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 não se acentuam as palavras oxítonas, terminadas em I. Aqui, não leva acento algum, nesse I aí, apenas um pontinho acima do I. Não leva esse acento aí, não leva esse acento aí, agudo. Então, aqui, o primeiro erro aí, acentuado graficamente, não é. E o segundo erro aí, na palavra preferências. Veja, aqui também se observam as preferências musicais. Preferências aí, está também escrito de forma incorreta. Esse vocábulo aí. Preferências. 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 A sílaba mais forte é REN. R-E-N. Preferem, REN, REN, é a sílaba mais forte. Então, aí, penúltima sílaba. Pre-fe-ren-cias. Palavra paroxítona. A sílaba mais forte é a penúltima. Preferências. A sílaba penúltima aí, REN, é a mais forte. Então, preferências, é uma palavra paroxítona, terminada em quê? Em ditongo crescente. Veja a última sílaba aí. Cias. REN-cias. Prefer-ren-cias. Cias. Cias. Cias é a última sílaba, terminada em ditongo crescente. E REN é a penúltima, a antes da última. Então, na penúltima sílaba, palavra paroxítona, terminada em ditongo crescente. Leva acento circunflexo nesse E aí. REN. Prefer-ren-cias. REN. Leva acento aí, circunflexo. Então, aí, na opção A, duas palavras escritas incorretamente. Aqui, que leva acento aí, gráfico. Não leva, na verdade. E também preferências aí, sem acento. E leva acento. Então, aí, aqui e preferências. Duas palavras escritas incorretamente. Opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B. As raízes da falta de educação dos jovens se devem também à falta de educação dos pais. Nessa opção A, nessa opção B, melhor dizendo, B de bola, também aí duas palavras escritas de forma incorreta. A primeira aí, raízes. Veja que aí, raízes, no I aí, que é um hiato, ra-i-sis, três sílabas. Esse I aí forma um hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Ra-i-sis. Esse I aí está sozinho em uma sílaba. E é o mais forte. Ra-i-sis. Ra-i-sis. O I aí é a sílaba mais forte. Forma um hiato. Ele está sozinho na sílaba, o I. Então, obrigatoriamente, leva acento tônico, que é o acento aí agudo. Certinho, gente? Leva acento agudo na palavra raízes. Acento tônico e acento agudo. Acento agudo está faltando aí. Na palavra raízes, na letra B aí, na opção B, você vê que não vem com um acento agudo. Apenas um pontinho sobre o I. E aí está o erro. Aí deve vir, obrigatoriamente, o acento agudo. Ra-i-sis. Ra-i-sis. Porque o I aí forma hiato. É a sílaba mais forte. Leva acento, o acento agudo. Falta aí. Primeiro erro. Raízes. E o segundo erro. A palavra jovens aí. Jovens. Aí está escrito de forma errada. Jovens não leva acento agudo aí. É sem um acento. Jovens. Jo-ven-s. Duas sílabas. A sílaba mais forte é a penúltima. Jo. A sílaba mais forte. Jo-ven-s. Então, palavra paroxítona, terminada em ENS, não leva acento. Não leva acento. Só levaria se fosse oxítona, terminada em ENS. Armazéns. Aí sim. Mas jovens, paroxítona, terminada em ENS. Então, não leva acento agudo, como está aí. Na opção B, duas palavras escritas de forma errada. Raízes. Falta o acento agudo aí. E jovens. Sem esse acento agudo aí. Então, opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Os ônibus contém uma verdadeira plateia ouvindo músicas altas. Nem sempre de caráter. Muito agradável. Na opção C de casa, você vê aí facilmente, há quatro palavras, quatro, escritas de forma errada. Quanto à acentuação, quatro. Vejamos a primeira. Os ônibus contém, veja aí, contém. Contém aí, está na forma verbal. Eles contém. Os ônibus contém. Então, contém, terceira pessoa do plural, com acento circunflexo sobre o E. Então, aí o correto seria. Os ônibus contém, plural. Acento aí, faltou o acento gráfico. O circunflexo sobre o E. Então, aí, contém, está sem acento. O primeiro erro. Deve vir o acento aí, circunflexo. Os ônibus contém uma verdadeira plateia. Plateia. Três sílabas. A última sílaba é a. Plateia. A última sílaba. Então, veja. O segundo erro aí. Antes, plateia vinha, do jeito que está aí, esse EI. EI, com acento agudo sobre o E, antes da reforma ortográfica, estava correto isso aí. Plateia, com acento do jeito que está aí. Só que a reforma mudou isso. Então, esse encontro, EI, como está aí em plateia. EI. Plateia. EI. Esse encontro aí, aberto. EI. Se ele vier numa sílaba paroxítona, que é o caso aí, não leva mais acento gráfico. Só se vier no final da palavra. Então, aí, plateia. Plateia. Três sílabas. A penúltima sílaba. Tei. Pla. Tei. A. Então, aí, palavra paroxítona. E, sendo paroxítona, havendo esse encontro aí, aberto, de tom coral aberto, EI, em palavras paroxítonas, não levam mais acento, como levavam antes. Então, aí, plateia hoje, gente, plateia hoje, sem esse acento aí. Então, até agora, duas palavras erradas aí na opção C. Contém a primeira palavra errada aí. Falta o acento circunflexo. E, plateia, a segunda palavra errada. Você tem que tirar esse acento aí, agudo. Plateia hoje é sem acento agudo. Então, aí, dois erros. Vamos para o terceiro erro. Ouvindo músicas. A palavra músicas. Mú-zi-cas. 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 Três sílabas. A sílaba mais forte é a primeira, logo aí. Da esquerda para a direita, a primeira. A antepenúltima sílaba. Então, veja. Mú-zi-cas. A última sílaba, cas. A penúltima, zi. Mú-zi. E a antepenúltima, mu. Então, palavra paroxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, faltou o acento aí, agudo, no U, de músicas. Seria com acento aí. Músicas, com acento gráfico. O acento agudo, no U. Faltou aí. Até agora, três palavras erradas na opção C. A palavra contém, errada. A palavra plateia, errada. E a palavra músicas, também errada. Três palavras erradas. Vejamos a última palavra e a quarta. Músicas altas, nem sempre de caráter. A palavra caráter. Três sílabas. Ca-ra-ter. É uma palavra paroxítona, porque a sílaba mais forte é a penúltima. A última sílaba aí é ter, a última. A antes da última, que é a penúltima, ra. E a antepenúltima, ca. Então, a palavra caráter. Cará-ter. A sílaba mais forte é ra. Ca-ra-ter. A sílaba mais forte é a penúltima sílaba, ra. Então, aí temos uma palavra paroxítona, terminada em R. E o que diz a regra? Palavras paroxítonas, terminadas em R, que é o caso de caráter, são acentuadas graficamente aí. Então, faltou o acento agudo sobre o A, da penúltima sílaba, ra-ter. Ca-ra-ter. Nesse segundo A aí, o certo é com acento agudo, acento gráfico agudo, sobre o segundo A. Ca-ra-ter. Com acento agudo. Faltou aí. Então, quatro palavras erradas na opção C. Opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Os passageiros não têm como evitar o terrível som do ruído das falas ao celular dentro dos ônibus. Será que há algum erro aí na acentuação gráfica na opção D de dado? Não. Tudo aí está correto, gente. A opção D é a opção que a questão quer. Porque ela não apresenta nenhum erro de língua portuguesa em relação à acentuação. Veja aí. Os passageiros não têm... Olha o verbo aí, ter. Na terceira pessoa do plural. Eles têm. Eles têm. Se fosse singular aí, o passageiro não tem. Seria sem acento. Esse tem aí. Se fosse singular, o passageiro não tem como evitar. Como está no plural, os passageiros não têm. A pronúncia é a mesma. Só que, como está no plural, o verbo ter, eles têm. Elas têm. Então, aí, verbo ter, na terceira pessoa do plural, leva o acento circunflexo. Como está aí. Os passageiros não têm. Como evitar o terrível. Terrível. Leva acento gráfico. Como está aí. Terrível. Palavra paroxítona. Terminada em L. Leva acento gráfico. Terrível. Está correto também aí. Ruído. Está correto também. Com acento no I. Forma um hiato. O I numa sílaba isolada. Ruído. Ru-i-do. Tudo correto aí. Ao celular, dentro dos ônibus. Ônibus, palavra proparoxítona. Leva acento gráfico. Do jeito que está aí. Então, a opção D de dado é a opção que a questão quer. Porque ela não traz erro algum de língua portuguesa. Principalmente em relação à acentuação. Vejamos a opção E. Alguém falando alto ao telefone, numa forma pouco rápida, revela um comportamento público repreensível. Na opção E, duas palavras aí estão escritas de forma incorreta. Quanto à acentuação gráfica. Vejamos a primeira palavra. Alguém. Ao-guém. 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 Duas sílabas. A sílaba mais forte, aquela em que você demora mais. Ao-guém. É a última sílaba. Gain. Ao-guém. Gain. Última sílaba. A mais forte. Termina em que, gente? Em-em. É-m. Em-em. Não é isso? E o que diz a regra? Acentuam-se as palavras oxítonas, que é o caso de alguém. Acentuam-se as palavras oxítonas, terminadas em-em. Armazém. Termina em-em. Armazém. Não é isso, gente? Alguém. A mesma coisa. Então, a palavra alguém aí está escrita de forma errada. Faltou o acento agudo sobre o E. O primeiro erro. E o segundo. Lá na palavra público. Veja. Alguém falando alto ao telefone, numa forma pouco rápida, revela um comportamento público. Veja aí. Mais um erro. A palavra público aí, ela é proparoxítona. Três sílabas. Pú-bli-cu. 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 Três sílabas. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Qual é a sílaba, a última sílaba da palavra público? Qual é a última sílaba? Co-c-o. É a última sílaba. E a antes da última, que é a penúltima. Bli-b-li. Bli. E a antepenúltima? A antes da penúltima. Antepenúltima. E-p-u. Pú. Então, temos público. Pú-bli-cu. Pú é a sílaba mais forte. A antepenúltima sílaba. Então, público é uma palavra proparoxítona. Então, a regra diz que todas as palavras proparoxítonas, todas, levam acento gráfico. Então, faltou o acento gráfico aí agudo sobre o U de público. Então, a opção é duas palavras erradas. Alguém e público. Entendeu, gente? Resumindo. A única opção correta aí é a opção D, de dado. Porque nessa opção não existem erros de língua portuguesa. E no caso aí, não existem erros quanto à acentuação gráfica. Mais um vídeo e muito obrigado.